O cantar dos textos de amor, o santo não reivindicar O cantar dos textos de amor, o cantar dos textos de amor O cantar dos textos de amor, o cantar dos textos de amor O cantar dos textos de amor, o cantar dos textos de amor Mãe que eu te vejo mais de nós, Mãe que eu te vejo mais de nós, É isso que eu te vejo mais de nós. Amém. Amém. Amém.